MC Loma anunciou o nascimento da filha Melania nesta sexta-feira, dia 9 de setembro. A funkeira de 19 anos, conhecida pelo hit Envolvimento, publicou a foto da mão da bebê. No Instagram, MC Loma se declarou para a bebê. Abre aspas. Você é a primeira coisa certa. De alguém que só errou quando eu escutei seu coração, eu parei. Fecha aspas. Afirmou MC Loma. Apesar de ativa nas redes sociais, MC Loma tomou a decisão de não expor o rosto da filha na internet, devido à quantidade de mensagens de ódio que recebe nas redes sociais. serm o hook no top. Fim. 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 Obrigado.